Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos nove relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Senti a vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas, ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia, li na epístola de Tiago, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e se lhe a dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Oh, Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para aclamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Sem misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão! Joseph. Joseph. Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Deus, eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho se me ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz e no meio dessa luz vi dois personagens e eles realmente falaram comigo. Eu o sabia e sabia que Deus o sabia e não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.